A paz do Senhor com alegria, nós estamos começando agora mais um culto de adoração ao Senhor e antes de nós iniciarmos a nossa oração em agradecimento ao Senhor, eu gostaria de te fazer um convite se desligue de tudo aquilo que queira roubar a sua atenção nesse momento eu não sei se durante o seu dia você tirou um momento com o Senhor pra falar com o Papai do Céu se você não fez isso, separe esse momento agora pra isso convide o Senhor a ir pertinho de você e entregue o seu melhor, a sua melhor adoração a Ele porque Ele vai receber, querido eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações através dos louvores ministrados através da palavra, então adora o Senhor, amém? te convido a fechar os seus olhos nesse momento aleluia comece a agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito porque eu sei que motivos não te faltam pra agradecer Senhor meu Deus, meu Pai aqui estamos nós, Senhor Jesus, diante de Ti Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor Jesus reunidos pra adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor quero te agradecer, Senhor Jesus pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado, Deus porque se nós estamos aqui reunidos hoje é porque, Senhor Jesus, o Senhor tem sido fiel com os Teus servos quero te pedir, Deus, que o Senhor venha falar, Pai ao coração de cada uma das pessoas, Senhor que estão assistindo a essa live, Deus que o Senhor venha, Pai se fazer presente aonde eles estiverem, Senhor Jesus te peço também, Senhor Jesus que o Senhor venha se fazer presente, Senhor aonde estiver uma pessoa doente uma pessoa, Senhor Jesus no hospital, no seu ambiente na sua casa que o Senhor venha se fazer presente com eles, Senhor Jesus que o Senhor venha, Pai mostrar a Tua fidelidade a eles que o Senhor venha dar aquele abraço bem apertado que só um Pai sabe dar ao Filho que Ele ama Deus, eu te peço que o Senhor venha receber a nossa adoração como cheiro suave, Senhor Jesus porque tudo aqui é pra Ti tudo aqui é pra Ti, Senhor tudo aqui é pra Ti, Senhor a palavra do Senhor nos diz, querido que ainda que uma mãe esqueça o Seu Filho que ainda amamenta o Senhor jamais se esquecerá de nós o Senhor jamais se esquecerá de você ainda que as circunstâncias tentem mostrar o contrário dizer o contrário disso tudo dizer que o Senhor não te ama dizer que o Senhor não se lembra de você hoje, nessa noite eu quero te dizer que você é lembrado sim pelo Senhor que você é amado sim pelo Senhor que você foi escolher desde o ventre nós não somos merecedores queridos do amor de Deus mas Ele escolheu nos amar primeiro Ele nos amou primeiro luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz contra enganos que me dizem que eu não vou chegar meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor a tua voz me lembra e me diz diz que realmente sou diz que eu amado sou sei que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou se frágil me sentir e que não estou só pois eu pertenço a ti e eu creio sim creio sim no que diz sobre mim tudo que importa agora é o que tua voz me diz a minha identidade e valor só encontro em ti diz que eu amado sou sem que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou se frágil me sentir e que não estou só pois eu pertenço a ti e eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém te dei meus fracassos e as vitórias te darei também diz que amado sou sei que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou se frágil me sentir e que não estou só pois eu pertenço a ti e eu creio sim eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim eu creio sim eu creio sim eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim eu creio sim Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor com o seu melhor Aleluia A palavra nos diz que aquele que esquadrinha os corações Conhece qual a intenção do Espírito O Senhor, Ele sonda o teu coração E Ele te conhece mais do que ninguém, querido Ele sabe de todas as coisas Ele sabe o que você tem entregado pra Ele O que você tem apresentado diante dEle Aleluia Receba a nossa adoração, Senhor Receba a Deus Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como um flor que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto E me conhece-me, Senhor Quebranta o meu coração Transforma-me, Senhor Transforma-me, Senhor E enche-me, Senhor E enche-me, Senhor E me conhece-me, Senhor Como um flor que brilha a noite Como um flor que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto E me conhece-me, Senhor E me conhece-me, Senhor E me conhece-me, Senhor Transforma-me, Senhor Transforma-me, este-me E usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, este-me E usa-me Se você deseja, querido Ser usado pelo Senhor Fale pra Ele Senhor, eu tenho consciência, Senhor De que sozinho eu não consigo Querido Davi Ele foi segundo o coração de Deus Não foi porque ele era perfeito, não, querido Davi era um pecador Como eu e você Mas Davi Quando ele pecava Ele chegava diante de Deus Ele se rasgava diante do Senhor E ele falava, Senhor Eu pequei sim Eu errei sim Mas eu te peço, Pai Tire tudo de mim Mas não tire a Tua presença Da minha vida Querido, se você não consegue Ser constante diante de Deus Se você não tem conseguido Renunciar às coisas Que o mundo tem te oferecido Se abra diante do Senhor Seja sincero diante dEle Ele fala, Senhor Eu reconheço, Pai Que sozinho eu não consigo E eu preciso do Teu auxílio, Pai Ele te sonda e te conhece, querido Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo do deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade, ó Deus Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Aleluia Aleluia Adorado seja o Teu nome, Senhor Receba toda adoração, Pai Aleluia Queridos Agora nós vamos pra um momento Muito importante Um dos momentos mais importantes De um culto O momento em que nós vamos aprender Mais da palavra do Senhor E eu não quero convidar Porque já está aqui ao meu lado Mas eu quero apresentar aqui O Pastor Joelson Que vai ser o ministrante da palavra Deixa o Senhor te usar, Pastor Grandemente, viu Amém, Deus Glória a Deus A parte do Senhor com alegria Todo o povo de Deus Um prazer estarmos aqui Trazendo a palavra de Deus E desde já eu queria Mandar meus agradecimentos Em especial, né Minha pastora Top Minha esposa A pastora Silvia Dias Minha filha Fernandinha Um grande abraço pra vocês A minha família aí Assistindo Toda a família Souza Família Dias Belém do Pará Nos quatro cantos Família Realmente é isso É o que Deus Ele nos transforma Como família em Cristo Pessoas de todas as raças Tribos, nações O Senhor Jesus Ele nos pega E nós passamos a ser Corpo E alma Espírito do Senhor Jesus Amém Um abraço, né Pro Santuário dos Buritis A todos que estão nos assistindo, né Nós temos ali Umas células abençoadas Eu vou dizer aqui Fazer esse merchandising, né A célula El Shaddai Célula Kadosh Célula Shammah Célula Shekinah E Célula FBI Deus abençoe A todos vocês Amém Convido a você Nesse momento Pegar a sua Bíblia Abrir o seu aplicativo Em nome do Senhor Jesus No livro de Marcos Evangelho segundo Marcos O verso é o 10 E nós vamos ler Do verso 46 Até O verso 52 Que diz assim Depois foram para Jericó E saindo Ele de Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu O cego O filho de Timeu Estava sentado junto Ao caminho Bendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos O repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava Cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus parando Disse que o chamassem E chamaram o cego E dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te Que ele te chama E ele Lançando de si A sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus E Jesus falando Disse-lhe O que queres Que eu te faça E o cego disse Mestre Que eu tenha vista Jesus disse Pai Vai A tua fé Te salvou E logo viu E seguiu A Jesus Pelo caminho Cuve sua cabeça Maravilhoso Deus E Pai Muito obrigado Por estarmos aqui Senhor Nesse momento O qual o Senhor Preparou para nós Ouvirmos a tua palavra Palavra essa Que o Senhor Meu Deus Colocou em meu coração Pai Que o Senhor Vem impactar Cada vida Senhor Espírito Santo Eu te peço agora Que cada coração Meu Deus Pai Onde chega essa imagem Onde chega essa voz Pelo Facebook Senhor Pelo Instagram Pai Pelo Youtube Senhor Pai Pessoas que vão compartilhar Pessoas que vão ver Senhor Quem sabe Outro mês Outro ano Outra data Pai Que a tua unção Que a mesma unção Que nós estamos sentindo Nesse lugar Pai Que a tua presença Ela continue a mesma Porque a tua palavra Ela se renova Todos os dias Pai Por isso meu Deus Tu tens liberdade Nesse lugar Senhor Pai Que a tua palavra Ela caia Em nossos corações Como uma chuva Senhor Sobre a terra sedenta Senhor E nós com sede Pai E nós sedentos Pela tua palavra Com fome De ti Da tua presença Possamos meu Deus Dizer Senhor Que o teu Espírito Santo Dentro da nossa vida Diga Abba Pai Vem Paisinho Em nome Do Senhor Jesus Amém Quem crê Diga amém aí Dá um glória a Deus Faça uma festa No seu lar Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Bem como já foi apresentado Aqui Eu sou o pastor Joelson Dias E Sou o pastor Da igreja mãe Paroa Pebas E É uma É um prazer Da gente falar De Jesus No momento em que Tudo diz Praticamente ao contrário Contra a esperança Falando de crise Falando de todas as coisas E Deus colocou No meu coração A falar de Bartimeu Primeiramente É Quando nós vemos Os quatro evangelhos Apenas três Vão falar de Bartimeu Mateus Vai dizer Até que eram Dois cegos E Lucas E Marcos Vão Vão Dar destaque a alguém Vão dizer que eram cegos E Quando nós vemos isso Nós já começamos Nós já podemos tirar Até uma lição Para nossas vidas Por mais que Se nós juntarmos Sejamos Dois cegos Que estavam ali Em Jericó Na beira do caminho Apenas um Chamou a atenção De Jesus Apenas um Através do seu clamor Através Da sua fé Através Da sua esperança Do seu desespero Do seu clamor Ele chamou a atenção De Jesus Então que nós possamos Fazer isso Nesse momento Chamar a atenção De Jesus Chamar a atenção De Deus Para nossas vidas Eu sei Eu sei que A minha vida Assim como a sua Assim como Bartimeu Nós também Temos problemas Nós também Temos crises E quando nós Vemos no texto Bartimeu O primeiro problema Que nós podemos ver Na vida dele A primeira crise Era que ele era Isso mesmo Ele era cego E Uma complicação mais Nós vemos que Além de cego Nós sabemos que Uma pessoa que Com uma perda Com uma deficiência A vida já é mais difícil Agora nós vemos que Bartimeu Além de cego Ele ainda era pobre Porque ele mendigava Ele precisava Ganhar o seu pão Todos os dias Então complicava Ainda mais a situação De Bartimeu Então nós podemos Ver muitas outras coisas Bartimeu Também Se refere Não somente Que ele não tinha o nome Porque a terminação Bart Ela significa Filho de Então Bartimeu Significa Filho de Timeu Fazendo uma referência Ao seu pai Então nós vemos Que Que Bartimeu Ele numa situação Ali De cegueira De pobreza Não tinha Não tinha referência De nome Ele não tem referência De lar Você pode ver Que a Bíblia Nos fala Que ele estava À beira do caminho Por mais que ele Poderia ter um lar Uma casa Mas a Bíblia Não dá uma referência Então ele não tinha Uma referência E para complicar Ainda mais Bartimeu Ele estava Situado Na cidade De Jericó Jericó Que nós podemos Ver na Bíblia É referência Desde quando Josué Através do poder De Deus Derruba aquelas Muralhas Passa a ser Uma cidade De maldição Passa a trazer Consigo Maldição No seu próprio nome Então Eu estou querendo Trazer Para vocês E nós vemos Que por mais Que Bartimeu Ele seja Cego Pobre Sem referência De nome Sem referência De um lar Num lugar De maldição Eu não estou Dizendo isso Para que você Tenha pena De Bartimeu Eu não estou Dizendo isso Para que você Diga Meu Deus Mas que história Triste Não Eu estou querendo Chamar a atenção A sua atenção Especial Para essa história Porque como nós Podemos ver No final Ele teve O seu milagre Ele teve A sua bênção Ele teve A sua vida Transformada A partir Do ponto Que ele Encontrou Jesus A partir Do ponto Que ele Tomou Uma atitude E essa É a palavra Que eu quero Trazer Para você Nessa noite Eu quero Trazer Algumas lições Que nós Podemos tirar Do texto Que nós Lemos Porque Porque quando Nós vemos Bartimeu Bartimeu A primeira lição Que nós podemos Aprender com ele Então diga comigo Eu costumo Pregar na igreja De uma forma Bem didática Então diga Primeira lição Isso Primeira lição Que nós Perdemos com ele É Não perder A oportunidade Você pode ler Em toda a Bíblia Quando Jesus Passa Por Jericó Ele não volta Mais Não tem Uma outra chance Não tem Uma outra oportunidade Então quando Jesus Está passando Por Jericó Aquela era a oportunidade Que Bartimeu Agarrou com todas As forças Muitas vezes Nós falamos Assim Hoje não Hoje eu não estou Muito afim Quem sabe De ir no culto Ah não Hoje eu não vou Nem abrir Ah Não essa live De hoje Não Eu vou esperar A próxima Hoje eu não estou afim Hoje eu não quero Não perca oportunidade Eu quero dizer Que a bênção Sobre a sua vida Hoje Você pode Assistir esse vídeo No outro dia Hoje Dia 1º de abril De 2020 Deus tem Uma benção Especial Para a sua vida Porque não é a toa Nós não fazemos Simplesmente Aqui Um culto comum Nós nos reunimos Para pregar A palavra poderosa De Deus E esse livro Quando ele está Fechado Ele é apenas Um livro Qualquer Mas quando nós Abrimos E começamos a falar Do poder Do evangelho Vidas são transformadas Porque é um poder Inerante Na palavra de Deus Que empaquita vidas Que mudou A minha vida A sua vida Que continuará Mudando Até a volta Do Senhor Jesus Então nossas vidas Então primeira Primeira atitude Que nós aprendemos Com Bartimeu Isso mesmo Não perca A oportunidade A segunda A segunda lição Que nós aprendemos Com Bartimeu Bartimeu Apesar dele ser cego Ele não era surdo Por que pastor Você está dizendo isso Nós podemos ver Que Bartimeu Ele viu Ele teve Ele chamou Por Jesus E como é Como é que Muitas pessoas Ali Como é que Esse Bartimeu Está vendo Jesus Como é que pode isso A palavra diz Que ouvindo Bartimeu Que Jesus Passava por ali Eu quero dizer Para você Que existem Informações Que chegam Nas nossas vidas Que mudam A nossa história E uma dessas Está chegando aí Jesus está passando Na sua vida hoje Jesus ele tem O poder Ele tem Todo o poder Ele tem Unipresença De estar em Todos os lugares A mesma unção Que nós estamos Sentindo aqui O mesmo calor O mesmo fervor Que nós estamos Sentindo nesse momento Eu creio que também Está impactando a sua vida Aí no seu lugar Se você está sentindo Hoje uma noite especial Algo diferente Comente aí Aumente a fé Desse irmão também Que está lhe assistindo Porque nós estamos Servindo um Deus Que tem todo o poder E nós começamos A ver as coisas Rompendo Deus abençoando A nossa vida Deus mudando Todo o quadro Então Bartimeu Ele não estava Alienado A situação Bartimeu Apesar de ser Um cara cego Ele era Antenado Ele estava Vendo o que estava Acontecendo Na sua volta Então quando eu Fico imaginando Quando disseram Para ele Olha Jesus está passando Quem? Jesus? Aquele que é O homem do milagre Aquele que tem poder Aquele que ressuscita Os mortos Aquele que multiplicou Os pães É Jesus Então fale Para a pessoa Que está aí Do seu lado Fale para o seu familiar Jesus Ele está passando Continuamente Nas nossas vidas E o que nós estamos Fazendo Será que nós estamos Vendo mais As outras notícias Notícias que vem Trazendo pânico Notícias Meu Deus Que muitas vezes Querem trazer a gente Para baixo Notícias De dias piores De dias De dias De tragédias De mortes O que notícias Nós estamos vendo Será que nós estamos Preocupados Porque um campeonato Quem sabe De futebol Terminou Quem sabe Porque Algum shopping Está fechado Quem sabe Nós estamos Esperando Algumas coisas Abrir Eu quero dizer Para você Por mais que a situação Ela diga que não Deus Ele sempre Age Em nosso favor Então quando Bartimeu Ele ouve Que Jesus Ele está Naquele lugar Ele tem Uma atitude Que para mim É a nossa terceira É a nossa terceira lição Que nós podemos ter com ele E que lição É essa Eu sei que Não era um culto Que Bartimeu Estava fazendo Jesus estava Passando ali Por Jericó Mas vamos imaginar Hoje Mesmo que hoje Seja Nós podemos ver Várias cadeiras Hoje é um dia Atípico Mas eu Creio que Deus Ele sabe de todas As coisas E tudo tem Seu tempo Debaixo do céu E Deus Ele continua No controle Bartimeu Quando soube Que Jesus Estava passando ali Ele mudou O seu culto Eu quero dizer Para você Que Deus Ele nos chama Hoje Para nós mudarmos A nossa maneira De cultuar De adorar Bartimeu Ele simplesmente Ele chutou Ele quebrou Todos os protocolos Ele foi Para cima Ele gritou Ele adorou E eu pergunto O que você está Fazendo Jesus está Passando Será que você Tem deixado A presença De Deus Passar na sua vida Quantos vídeos Quantos cultos Quantas lives Quantos cultos Até mesmo Dentro da igreja Você tem passado E como está Sua vida Será que você Tem algum problema Como é que está Sua esperança Como é que está A sua emoção Como é que está Sua saúde O seu equilíbrio Emocional No momento Que nós estamos Vivendo Diga para você Mesmo Mude Mude O seu culto Mude A sua maneira De adorar a Deus Eu creio que Se nós Nesse momento Nós estivéssemos Aqui Quem sabe Com o presidente Da república Jair Messias Bolsonaro Nós já teríamos Uma mudança Em todos O nosso aspecto Aqui Nós teríamos Um hino nacional Quem sabe Algumas autoridades Nós teríamos Uma postura De respeito Quem sabe O governador É o de barbalho Também estivesse aqui Nós estaremos Cantando o hino nacional Mão no peito Nós mudaríamos A nossa postura Agora eu quero Dar uma notícia Para você Aquele que tem Toda a autoridade Debaixo do céu Da terra Ele que é o dono Do universo É ele É ele que nós Estamos adorando Nesse momento E se você Crer E se você Está sentindo A mesma coisa Que nós estamos Sentindo aqui Dá um glória A Deus Bem forte Deixa Deus Encher Quem sabe Dá um glória Que ninguém Nunca viu Você dar Tire lá Do fundo Do seu peito Do seu coração Uma vontade Que você nunca Teve para adorar A Deus Mude O seu culto Nessa dia Nessa noite Nesse momento Nessa live Então fale Para duas Três pessoas Do seu lado Mude o seu culto Mude a sua maneira Vai Vocês também Que estão aqui Nossa plateia Nossa equipe técnica Top Que Deus continue Abençoando Amém Então Nós aprendemos A nossa primeira lição Nós temos que ter atitude Nossa segunda lição Nós temos Que está antenado Por mais que muitas vezes Cego Nós temos que desenvolver Outras Habilidades Como por exemplo A própria ciência nos diz Quando nós estamos deficientes Em um dos sentidos Outros são aprimorados O próprio Deus É maravilhoso Ele faz isso O terceiro Mude o seu culto Mude a sua forma De adorar Mude a sua forma De reverenciar O Senhor Jesus E o quarto A nossa quarta lição Dá uma glória A Deus bem forte Amém Amém O quarta atitude O que nós estamos Que atitude nós tomamos Quando nós descobrimos Que Jesus está no ambiente Bartimeu Ele fez tudo O que ele podia Até mesmo Se jogou Aquilo que Seria a única coisa De valor Que ele tinha A sua capa Ele jogou Ele se Desferde tudo Porque Para ele Existia algo Importante E quando E quando Bartimeu Ele ouviu Que era Jesus A palavra de Deus Diz que Ele não clamou Alguém Ei Tem alguém aí Alguém me ajude Não O clamou dele Foi Direcionado Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Eu quero dizer Para você Que não existe Outro caminho Não existe Nada Nem ninguém Que nós possamos Dirigir a nossa oração Nosso clamor Que venha Ao nosso favor Não existe presidente Não existe partido político Não existe político Não existe prefeito Não existe Ministério da saúde Nada que nós vamos Colocar a nossa fé Nada que venha Mudar aquilo Que Deus pode fazer Por nós Bartimeu Ele poderia Estar ali Pedir qualquer coisa E Jesus sabia No coração dele Mas ele gritou Ali de todas as formas Ele deu tudo Que ele tinha Sabe que nós podemos Ver dentro da Bíblia Várias pessoas Vários casos Que a chance Diria que Não iria conseguir A chance Daquela pessoa Ter um milagre Era quase nula Nós podemos ver A mulher do fluxo De sangue Jesus Ele nem Estava ao encontro Dela Jesus estava Indo para a casa De Jairo E aquela mulher Que não era nem Para estar ali Era para estar Afastada da sociedade Era para estar Longe do arraial Quem sabe No meio dos leprosos Dos impuros Ela mudou Ela teve uma Atitude E nós podemos Ter isso Nós estamos falando De Jesus Vindo na nossa direção Mas olha como Essa mulher Ela vem de um encontro Ela foi Ao encontro De Jesus Ela não esperou Pastor Ela não esperou Líder Ela não esperou Quem sabe Ela não tinha Nem internet No dia Assim como Várias pessoas Não estão podendo Estar conosco Nesse culto Por causa disso Mas eu creio Que de alguma forma Deus irá Alcançar essas pessoas Através da minha vida Da sua vida Que está assistindo Nós vamos multiplicar Esse amor Que Deus coloca No nosso coração Porque Aquela mulher Ela colocou Simplesmente Se eu tocar Aquela mulher Na verdade Ela já Via quando Ela colocou Isso no coração Dela Eu acredito Que a cura Já começou A ser gerada Dentro dela Através de uma fé E quando ela Toca em Jesus Ela tem Não somente Uma cura Física Mas ela tem A sua salvação A sua restauração Assim Como Deus Quer fazer Na minha E na sua vida Em nome do Senhor Jesus E Nós já estamos Encerrando Nós já estamos Encerrando E E nós também Temos Todas as vezes Nossa quinta lição Todas as vezes Que nós saímos Da nossa inércia Todas as vezes Que Assim como Bartimeu Estava ali na beira Do caminho Todo dia Mendigando Um prato de comida Uma esmola Aquele Aquilo que não iria mudar A sua vida Mas iria fazê-lo Sobreviver Mas certo dia Ele se levantou Ele tomou Uma atitude Assim Eu quero dizer Que toda vez Que nós saímos Da inércia Nós não vamos Ter facilidade A Bíblia relata Que várias pessoas Vieram ao encontro Dele Dizendo Cala-te Cala-te Na nossa vida Na nossa vida Muitas das vezes Vai aparecer Pessoas Que quando nós Iremos sair Da nossa inércia Vão olhar pra mim Olhar pra você E vão dizer Pra quê? Pra que estudar? Pra quê, né? Ah, eu quero casar Mas pra quê? Eu quero comprar uma casa Pra quê? Eu quero um automóvel Eu quero uma melhoria Na minha vida Eu quero um emprego Eu quero Quem sabe Eu tenho um sonho De ir pra outra cidade Quem sabe Até pro exterior A pessoa vai dizer pra quê? Eu quero dizer pra você Que muitas das vezes Uma pessoa Que está do nosso lado Ela Ela vê aquela situação Como Medíocre É A alegria Da pessoa pobre É ver uma pessoa Mais pobre do que ela A pessoa Medíocre É ver uma pessoa Da mesma forma E Deus Ele quer Nos tirar hoje Eu sei que isso é uma palavra Profética Pra muitas pessoas Pra minha vida Pra sua vida Deus Ele quer Quebrar hoje O ciclo do fracasso O ciclo da derrota Da vergonha Na sua vida Porque toda vez Que você se levanta Contra essa situação Você está dizendo Deus Ele é capaz De mudar meu quadro Deus Ele é capaz De mudar meu cativeiro Sabe por quê? Porque por mais que Muitas pessoas falem Ah Meu pai foi assim Minha mãe foi assim Sempre foi assim Eu sempre morei assim Deus Ele pode mudar a situação Por mais que Todo mundo tenha se divorciado Não irá acontecer com você Por mais que Todos tenham acontecido Acometido dessa doença Não irá acontecer com você Porque nós servimos A um Deus Esse Deus Que ele mudou A história de Bartimeu Esse Deus Que muda a nossa história Esse Deus Que muda o nosso quadro É esse Deus Que nós servimos É esse Deus Que nós exaltamos Então ele vai lhe dar forças Pra você sair Dessa mediocridade De você sair Quem sabe Muitas vezes Ah pastor Mas é muita pressão Ah pastor Às vezes está me dando conta Até o medo Está me gerando aqui Eu acho que eu vou me Estrancar num quarto Eu vou ficar Em depressão Eu quero profetizar Na sua vida Reaja em nome do Senhor Jesus Reaja contra o desemprego Reaja contra o medo Reaja contra as notícias ruins E sendo vinculada todos os dias Na sua vida Reaja contra um futuro de incertezas Reaja e coloque nas mãos do Senhor Jesus Então eu quero que você profetize Para a pessoa que está do seu lado Reaja em nome do Senhor Jesus Reaja assim como Jesus Assim como Deus falou para Josué Seja forte Seja valoroso Seja valente Pois eu sou contigo Deus ele diz Para você Para mim nessa noite Seja forte Reaja Reaja em nome Do Senhor Jesus E para a gente Concluir Deus Ele Lá em Segunda Crônicas Quando Lá em Segunda Crônicas Quando Quando Deus Ele enche O templo Da sua glória Da sua chequená Deus ele é tão grande Que quando ele entra no lugar Só ele cabe Ele falou algo Para Salomão Que Eu refletindo esses dias Sobre a igreja do Senhor Sobre o que nós estamos vivendo Por mais que nós podemos ver A gente fala E nós somos a igreja do Senhor Mas eu quero dizer que O santuário A igreja do Senhor Ela tem Uma unção especial Ela tem um poder inerente Também desse lugar Porque é algo Que é consagrado É algo Que é exclusivo Para adorar a Deus E Deus ele fala Para Salomão Eu escolhi esse lugar Deus ele poderia escolher Qualquer outro lugar Um monte Um vale Mas Deus escolheu Aquele templo Aquele santuário E Deus falou Se for Se os céus Se fosse fechados Porque o nosso Deus Ele é tão bom Não somente Para abrir as portas Mas a palavra de Deus Diz que quando ele fecha Ninguém abre Quando Deus mandasse praga E nós podemos ver agora O que estamos vivendo Vírus Pandemia Epidemia O gafanhoto Quando o gafanhoto Viesse Levasse a lavoura A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que se nós nos reuníssemos Se a igreja fosse ao santuário Clamasse ao Senhor Orasse Jejuasse E se convertesse Dos maus caminhos O Senhor Deus Ele diz Que eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Que Deus Ele possa Nesse momento Sarar Todo o coração Abatido Sarar Toda a vida Assim como Bartimeu Tenha também Não somente Não uma cegueira física Mas que Deus Ele possa Começar a mudar O quadro Da sua vida Hoje Eu convido você A fechar os seus olhos Aí nesse lugar Nós vamos adorar O Senhor Jesus Eu peço pra você Adorar o Senhor De uma forma Como o seu coração Com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Nesse momento Começa até chover aqui Porque a benção de Deus Está tão grande Nesse lugar E chuva é benção Do Senhor Jesus Aleluia Vamos continuar adorando O Senhor Queridos Aleluia Receba Pai Adorador Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar Calar a voz De um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sondas Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa Mas de uma coisa eu sei Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenha uma voz De quem te adora Adorar Senhor Independente das circunstâncias Senhor Jesus Nós escolhemos te adorar Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Uma adorador Não existem prisões Que contenha uma voz De quem te adora A voz de quem te adora Senhor Glória a Deus Aleluia Quantos foram abençoados Nessa noite Quantos Têm sido abençoados Por esse ministério Por essa igreja Eu quero Eu quero Convidar você Por mais que nós Tenhamos Parado os nossos cultos Presenciais Mas Nós continuamos Com a nossa igreja aberta Todos os dias E Você que tem A sua contribuição A sua oferta O seu dízimo Nós temos O nosso Nossos meios Eletrônicos Nós temos As nossas contas Que estão Colocadas aí Estão É E Eu queria convidar você Para continuar Exercendo a sua Fidelidade Abençoando E Contribuindo Com a obra do Senhor Desde já Também agradecendo A Abençoando Todas as vidas Que Que esse ministério Tem feito E tem uma notícia Acredito que Vai Abençoar A todos Nesse domingo Nós estaremos Com o nosso Culto Presencial Cadê a festa Aí No outro lado Em todos os santuários Estaremos reunindo Como família E um domingo Especial Nós estaremos Acercando a mesa Do Senhor Então Nesse domingo No santuário No santuário Do Vila Rica No santuário Do Tropical No santuário Dos Buritis No santuário Santuário da família Aqui na Avenida dos Ipês Nós estaremos Tendo Culto Normal Presencial No nosso horário Sempre às 18h30 Que Deus possa Abençoar a sua vida Seja Que essa palavra Encontre No seu coração A imaurada E você possa Frutificar A cada dia mais Então feche seus olhos Nesse momento Que a graça Do Senhor Jesus O amor de Deus Nosso Pai E que a doce Consolação Do Espírito Santo Seja com todos Até que o Senhor Volte para nos buscar Em nome Do Senhor Jesus Deus abençoe Amém 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 Amém